Música Saímos de lá no domingo Chegamos aqui na manhã Na manhã de noite Música 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 Olha o sino Música Está escrito Sidney Branco Olha o sino mano Música 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 Estão gostadas Eu queria ir embora dela Eu queria subir ainda A cabeça é grande A minha cabeça é grande Agora sim Aqui, olha Pega o buraco Pega o buraco Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver É, não é fragata esse aqui não É fragata não, fragata é que tudo fica Aqui, olha Não só É pra você Neste o pessoal Deixa eu ver Quero ver Tudo É Então É O que é esse que O que é esse que é O que é esse que É O que é esse que Obrigado. 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 Obrigado.